Agora é dar o talento na Marquinha. Desliga aquele aparelho lá, tem um botãozinho lá atrás dele. Liga ele aqui, que aí ele pega melhor aqui, tem um botãozinho lá atrás dele. Vamos lá de casa, vou encostar aqui, tá vendo como a claridade ficou melhor? A barba também vai fazer? E aí Obrigado. Aqui é isso, só dar uma amostrada aqui de cá, amostra de cá. Quem sabe faz ao vivo, né? Não é isso aí? Não é isso aí. Valeu. Falou.